Como vocês gostaram muito do vídeo sobre o Luffy solando seus inimigos facilmente, não poderíamos esquecer do maior solador de One Piece que é o Zoran. Assim como o Luffy, ele sempre apanha muito para vencer os seus inimigos, só que existiram momentos em que o Zoro realmente solou seus inimigos sem nenhuma dificuldade. Nesse vídeo, nós vamos ver todas as vezes que o Zoro simplesmente humilhou seus inimigos. Eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Zoro vs Morgan Logo no início do anime, o Luffy decide por ele mesmo que vai fazer do Zoro seu Nakama. Mesmo que o Zoro não queira e que tenha suas próprias ambições, é obrigado a navegar como um pirata ao invés de morrer preso naquela base da marinha. Quando o Zoro é libertado, já tranca todos os marinheiros ao parar o golpe de todos como se não fosse nada. Ele declara que vai se tornar o maior espadachim do mundo e não se importa se vai ser um cara mau ou não. Aqui o Luffy tem uma breve luta contra o Morgan e maceta ele até não poder mais. Então é interrompido pelo Elmepo ameaçando o Kobe com uma arma. É aqui que o Zoro entra em ação para solar. Quando o Luffy estava prestes a atacar para salvar o Kobe, deixa sua vida nas mãos do Zoro, porque o Morgan iria fatiar ele ao meio. Mas antes do golpe ser lançado, o Morgan cai depois de ter sido solado pelo Zoro com um solo ataque. Zoro vs Tashig Em Log Town, o Zoro conhece a Tashig e fica impressionado com o quanto ela aparece com a cuína e ainda é uma espadachim. Em uma loja de espada, os dois se encontram mais uma vez e ela evita que o Zoro seja enganado pelo vendedor, que queria o Adoichi Mundi. Só que o que ela não sabia, e o vendedor também, é que o Zoro nunca venderia essa espada desde o começo. É ela quem descobre a Sandai Kitetsu no meio das espadas ruins e fica impressionada com o quão mestre espadachinha o Zoro por dominar a maldição daquela espada. Quando ela descobre que o Zoro é de fato caçador de piratas, persegue ele e os Mugiwaras em fuga da ilha. Aqui o Zoro é obrigado a lutar com ela, mas vence sem qualquer esforço. Ele humilha a Tashig ao ponto de fazê-la perder sua espada, o que é uma humilhação absurda para os espadachins. Zoro vs Baroque Works Depois que os Mugiwaras chegaram em Whisky Peak, caíram em um golpe e foram embebedados para terem todos os seus pertences roubados, além de que seriam presos em troca das suas recompensas. Mas o único que ficou de pé para defender o bando foi o Zoro. Ele ouve todo o plano dos caçadores de recompensa e estipula que tem 100 deles, então vai derrotar todos ali mesmo sozinho. Ele espanta todos ao saber sobre a Baroque Works, mas como ele também era um caçador de recompensas, acabou sendo convidado a fazer parte dessa organização, só que ele recusou. Quando a batalha começa, o Zoro desaparece da vista de todos e aparece no meio deles, então faz com que todos atirem neles mesmos, eliminando vários da equação. Ele aparece atrás do Igaran com uma ameaça sobre precisar de mais de uma sepultura depois dessa batalha. Quando o Igaran atira, derrube inúmeros aliados, mas o Zoro consegue fugir facilmente. Logo, ele é cercado por atiradores dentro de uma casa, então corta todos num piscar de olhos. Após isso, se esquiva de uma bala de canhão, depois corta um barril de saque em fatias que derruba seus inimigos. Uma freira e uma criança tentam enganar o Zoro, mas ele derrota os dois sem nem pensar duas vezes. O homem não dispensa nem criança e nem mulher, ele sola todo mundo. Quando os caçadores tentam perseguir o Zoro pelos prédios, ele simplesmente joga as escadas pra longe, porque derruba todos os seus inimigos. Quando ele pula em outro prédio, derrota todos os que estão ali só com um ataque. Quando novos pulam em cima dele, o Zoro corta o teto da casa e faz todos desabarem. A única que consegue acertar um golpe nele é a Miss Mander, que racha o teto do prédio com um soco na cara do Zoro. Quando todos pensaram que ela tinha vencido, o Zoro simplesmente agarra sua cabeça com uma das mãos e derrota ela só apertando sua cabeça com força. Restando só os principais membros, o Zoro se esquiva de outro tiro do Igaran. Quando Mr. Nine vai pra cima dele, o Zoro simplesmente brinca com ele e o faz cair de um prédio. A Miss Wednesday até consegue fazer o Zoro ficar de joelhos com hipnose, mas não consegue atacar porque o seu pato vai na direção errada. O Zoro esquiva de mais um tiro do Igaran, mas acaba sendo preso pelo Mr. Nine. Quando o Igaran atira mais uma vez, o Zoro puxa ele em direção às balas, depois joga ele em direção à Miss Wednesday, pra finalizar pulando até o Igaran com o Luffy como trampolim, pra derrotar o último inimigo com um corte limpo. Zoro vs Mr. Five e Miss Valentine. Após isso, dois assassinos mais fortes da Baroque Work são mandados até Whisky Peak pra acabar com a princesa Vivi. Mas a Nami convence o Zoro de proteger a princesa porque ele deve 100 milhões mais juros pra ela. Então o Zoro sozinho teria que lutar contra o Mr. Five e a Miss Valentine, dois usuários de Akuma Nami. Mas o Luffy entra no meio da briga pra matar o Zoro. Isso mesmo, ele entra pra matar o seu próprio companheiro. Tudo isso porque o Zoro atacou quem lhe deu comida. No meio dessa briga, o Zoro randoniza os dois assassinos da Baroque Works em diversos momentos. Um deles foi chutar o Luffy em direção a eles, o que mandou os dois pelos ares. Quando a Miss Valentine tenta cair em cima do Zoro com seu peso máximo, ele simplesmente desvia dela e ela abre uma cratera no chão. O Zoro continua sua luta feroz contra o Luffy até que mais uma vez, o Mr. Five e a Miss Valentine tentam interferir, mas só pra serem derrotados de vez com o ataque do Zoro e do Luffy. Zoro vs. Tebune A caminho de Anya's Lobby no Rocketman, os Mukyuaras encontram um obstáculo no seu caminho. Esses são os vagões do trilho do oceano cheios de marinheiros e agentes do governo, que foram separados do trem pelo Sanji. Pra que eles não batam, o Luffy pede que o Zoro corte os vagões, uma ordem que é aceita e o Zoro fate os dois vagões no meio, sem muita dificuldade. Mas após esse obstáculo, o Zoro percebe que ainda não acabou. Ele vê um Rei dos Mares gigante partido exatamente no meio, à frente, então nota que tem mais um inimigo forte no caminho. Ao longo, eles avistam o Tebune cortador de navios, correndo pelos trilhos. Um capitão da marinha capaz de cortar um navio como se fosse uma carne. Zoro grita pra ele sair do caminho, mas como capitão da marinha, o Tebune responde que vai partir o trem ao meio em nome da justiça. Então o Zoro se esquiva de todos os seus ataques, pra solar o capitão Tebune facilmente com um ataque só, que deixa o capitão boiando no mar perto dos trilhos. Zoro vs Elmepo Essa solada do Zoro foi bem rápida, mas foi uma solada. Após os eventos de Enes Lobby, Garp vai até o Luffy pra dar uma bronca depois dele ter se tornado um pirata e famoso ainda por cima. O Zoro, que tava longe, obrigou dois bandidos a levarem ele de volta. Quando ele chega, vê a casa cercada por marinheiros, então começa uma guerra contra todos, por temer que os outros Mugiwaras estariam em perigo. Nesse momento, Garp ordena que o Elmepo tente parar o Zoro. Ele ataca contudo com a sua faca curva, que pro Zoro é uma arma bem incomum. Mas essa foi uma humilhação tão grande, que depois de trocar alguns golpes, logo na cena seguinte, o Zoro já rende o Elmepo sem muito esforço. Então essa aqui foi uma solada simples. Zoro vs Ryuma Entre Lerbark, o Zoro interrompe a batalha do Brook contra o Zumbi do Ryuma no momento em que o Brook seria morto. Aqui o Zoro não só consegue bloquear um ataque do Samurai, quanto consegue jogar ele pra trás, coisa que o Brook sequer conseguiu. Mais que lutar pra salvar a sombra do Brook, o Zoro queria enfrentar o Ryuma pra pegar sua espada, uma lâmina negra que se chama Shusui. Essa batalha é interessante porque já começa nas provocações desde o início. O Ryuma nota que o Zoro tinha três espadas anteriormente, mas o Zoro fala que uma delas se quebrou. O Ryuma zomba do estilo Três Espadas do Zoro chamando de Acrobacias, mas o Zoro disse que gostaria muito de mostrar pra ele como é, além de dizer que quebraria o nariz do Ryuma se ele tivesse um. O Samurai por sua vez sente uma estranha vibração no corpo, como se tivesse de frente pra uma fera. Do Neida, o Zoro avança com tudo, como se realmente fosse uma fera, mas o Ryuma bloqueia o seu ataque de duas espadas facilmente, pra depois lançar um ataque de estocadas tão forte, que abre um buraco na parede, como se fosse um tiro de canhão que o Zoro se esquiva no limite. Mas no mesmo instante, o Zoro também lançou o seu ataque, então podemos ver que seu corte também voou e partiu a parede atrás do Ryuma. Nessa batalha, nos é dito que o Ryuma tem a mesma força da sombra do Brook, então o Zoro só venceu o fácil, ou o solo, por causa disso, porque se fosse o Ryuma verdadeiro com sua força real, a batalha teria sido completamente diferente. A batalha continua com a trocação de golpes absurda dos dois. Enquanto o Zoro lançava uma sucessão de ataques, o Ryuma atacava as espadas do Zoro a fim de destruí-las. O Zoro é pressionado contra a parede e tem que se esquivar de diversas estocadas. Mesmo pressionado, ele consegue se desvencilhar com um ataque em Nitorio. Essa batalha foi tão absurda que a torre do prédio em que eles estavam não aguentou e foi destruída. Do lado de fora, eles continuam sua trocação absurda enquanto o prédio cai. Mas o Zoro percebe que se continuar, suas espadas vão quebrar. Em um ataque final, o Zoro salta do alto com seu ataque Dragão Voador, que se choca com o ataque do Ryuma. Mas dessa vez, o Zoro conseguiu ser superior e acertou o corpo do Samurai, um ataque que sagrou a sua vitória sem muita dificuldade. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Nós temos o vídeo falando das vezes em que o Luffy solou. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo das vezes que o Sanji também solou. Além de vários outros vídeos de One Piece que você encontra no card aqui em cima. Zoro vs Pacifista Um outro momento em que o Zoro solou, mas que não é muito relevante, foi no pós-timeskip. Quando todos os Mugiwara se reúnem mais uma vez em Saba 8, Zoro e Sanji encontram o Luffy lutando contra os Pacifistas. Então um desses robôs tenta atacar Zoro e Sanji, que revidam cada um com um golpe fatal, que acabaria com o Cyborg. O Zoro fatia ele e o derrota com um só ataque. Esse momento é importante porque mostra um pouco da evolução do bando. Um robô que deu muito trabalho para todos eles há dois anos, agora pode ser facilmente destruído com um só ataque. Eu até já fiz um vídeo sobre o reencontro dos Chapéus de Palhas, e se você quiser assistir, o link vai estar no card aqui em cima para vocês. Zoro vs Rodigiones Na Ilha dos Tritões, mais especificamente no Palácio Ryugu, o Zoro tem seu embate contra o Rodigiones, quando o Tritão ataca o rei e seus soldados indiscriminadamente. Com raiva, o Zoro lança um ataque a longa distância com seu estilo Uma Espada, mas o Tritão usa um dos seus subordinados como escudo para se defender desse ataque. Mas o que deixa o Zoro mais pistola, é o fato de não ter conseguido cumprir sua promessa de devolver os reféns sons e salvos. Quando o Palácio é completamente inundado, o Zoro fica para trás para parar o Rodigiones enquanto todos fogem, então prende a respiração para enfrentar um Tritão embaixo d'água. O Sop fica receoso pelo fato do Zoro ter que lutar embaixo d'água contra um Tritão, que normalmente é 10 vezes mais forte que um humano normal. Mas quando ele olha de novo, o Zoro já solou Tritão tão rápido que ele nem sequer teve tempo para se defender, com um corte limpo do estilo Uma Espada. Zoro vs Ryuzou Ainda na Ilha dos Tritões, os Mugiwaras são obrigados a lutarem contra os novos piratas Tritões. Um desses é um polvo espadachim, que por ter tomado seu esteroide, perdeu o controle e estava atacando tudo e todos à sua frente. De longe, ele vê a Robin e fica doido para fatiar ela. Mas antes que seu ataque pudesse atingir, o Zoro aparece e bloqueia. O Zoro pede desculpas, mas vai roubar esse adversário da Robin, porque ele vai ser um bom aquecimento antes de ele entrar no Novo Mundo. Uma trocação frenética entre eles se inicia, mas o Zoro desdenha da força do espadachim Tritão, dizendo que ele é fraco, então dá uma última chance para que ele possa continuar vivendo. Mesmo assim, ainda quer conhecer o espadachim mais forte da Ilha dos Tritões. Para mostrar a diferença de força entre eles, o Zoro simplesmente fatia todas as espadas do Tritão, meio em tiras, e declara que ele não serve nem para matar seu tédio. Mas quando o Tritão tenta atacar o Zoro mais uma vez pelas costas, usando veneno nas suas espadas, o Zoro finaliza ele facilmente com seu estilo Três Espadas, Rengoku Onigiri. Zoro vs. Monet. Em Punk Hazard, o Zoro enfrenta a Monet por ser o único presente capaz de usar aqui, contra um usuário de Logia. Ele tem uma breve trocação com ela, enquanto parte dos Mugiwaras foge da sala dos biscoitos. Mas a Monet não estava interessada em uma batalha contra o Zoro, ela só queria eliminar os mais fracos, então estava atacando os outros Mugiwaras. Mas sempre que ela se desfazia em neve, o Zoro conseguia bloquear os seus ataques. Quando o Zoro dá uma abertura para todos fugirem, ela resolve lutar contra ele diretamente, mas também porque percebeu que o Zoro só bloqueia os seus ataques, e não ataca diretamente. Ela até pensava que não poderia vencer, mas ao perceber isso, pensa que a situação mudou. Depois que a Monet ataca e quase arranca o ombro da Tashigi, o Zoro lança um ataque e corta o rosto dela. Ele tinha deixado a Tashigi cuidar do resto, mas agora chegou a sua vez. A Monet se espanta porque o Zoro atacou para a ferir, quando ela pensava que não poderia ser possível, porque ele não ataca mulheres. Ele declara que tem coisas que não gosta de cortar, mas não tem como garantir que um animal selvagem nunca vá atacar alguém. Com uma aura selvagem, o Zoro faz a Monet ficar com tanto medo que não consegue se mover. Então o Zoro corre em sua direção com o estilo uma espada, para fatiar a Monet exatamente no meio. Mas é que o Zoro não usou o haki do armamento, então não cortou ela para matar. Mesmo assim, toda a pressão que ele colocou, fez com que ela não conseguisse controlar o seu poder e a sua própria forma. Ele dá as costas para ela enquanto sai. Mas quem dá o golpe final é a Tashigi, quando a Monet iria atacar o Zoro pelas costas. Mesmo assim, o Zoro já tinha vencido essa batalha, e se a Tashigi não estivesse ali, o Zoro seria obrigado a finalizar a Monet. Zoro vs. Pika Em Dresroso, o Zoro estava com muita dificuldade na luta contra o Pika. Não porque ele era forte, mas porque estava constantemente fugindo pelo solo com seu poder de Akuma no Mi. Depois que o diamante é derrotado, o Pika começa a atacar todos os aliados do Luffy até os feridos. Então decidi até o antigo planalto do rei em sua forma gigante, para matar todos lá, inclusive o antigo rei e o God o sobe. Mas o Zoro tem um plano para impedir isso, que é voar pelos céus e fatiar aquele Megazord gigante. O Zoro pede para o Orlumbus lançar ele pelos céus. E mesmo que o pirata advirta sobre o perigo de voar assim, o Zoro não se importa porque tem que salvar os outros. Com isso, o Zoro é arremessado com uma velocidade absurda até o seu inimigo. Então embuiça as espadas com o Haki para lançar o seu ataque Ichidae Sanzen Daisen Sekai para cortar o gigante ao meio. Mas ele não para por aí. Usando o Haki, ele nota que o corpo verdadeiro ficou na parte superior, então fatia ela ao meio de novo. O Zoro continua usando o Haki e fatiando o corpo do Pika até restringir as partes de pedra que ele pode se mover. Nesse momento, o pirata se revela para mostrar que sem seus poderes de Akuma no Mi, ainda é muito forte ao revertir todo o seu corpo com o Haki do armamento. Um Haki que, para ele, é mais forte que o do Zoro. E por isso, ele nunca vai ser cortado. Mas o que mal ele sabia era que um Haki superior supera um Haki inferior. Então o Zoro finaliza seu inimigo facilmente com seu Sanzen Sekai e vence essa batalha. Zoro vs Killer No país de Wano, mas especificamente na região de Ringo, o Zoro luta contra um monte chamado Gyukimar, que tinha roubado sua espada Shusui. No meio dessa luta, uma mulher e uma criança aparecem gritando ao serem perseguidas por um assassino. Então o Zoro entra no meio para proteger as duas. Mas ao mesmo tempo que ele estava protegendo as duas ao lutar contra o killer que se passava por Kamazu, o Gyukimar aproveitava sua abertura para também atacar. Aqui, além de não estar usando suas três espadas, o Zoro ainda estava lutando contra dois inimigos ao mesmo tempo, o que fez ele perder a concentração e ser atingido em cheio no ombro pela foice do Kamazu. Com raiva, o Zoro pega essa foice que ficou presa no seu corpo e coloca na boca. Com seu estilo três espadas completo de novo, o Zoro lança um Higoku Onigiri para derrotar o Kamazu com um ataque só. Zoro vs Abu Em Onigashima, o Kuin lança uma praga capaz de transformar seres humanos em monstros de gelo. Uma praga que mataria todos depois de uma hora com um efeito colateral. Mas ao mesmo tempo, dá a curar o Abu para que o jogo de sobrevivência fosse iniciado. Com a cura em mãos, o Abu tem que fugir de todos, inclusive do Zoro, que vai pegar essa cura para o Chopper salvar todo mundo. O Zoro começa lançando seu canhão de 720 libras, mas o Abu se esquiva por pouco. Então o X-Drake se junta à batalha para derrotar o Abu mais rápido e pegar o antídoto. Mas ele ainda assim consegue se defender dos dois. O Zoro está apressado porque quer pegar o antídoto e ir direto até o Kaido. Mas ele só fica sério quando vê o braço da Okiko caindo lá do teto. Ao mesmo tempo que inúmeras pessoas se transformam em bestas de gelo. É só nesse momento que o Zoro decide resolver toda essa situação rapidamente. Enquanto o X-Drake luta e distrai o Abu, o Zoro prepara o seu ataque. Para lançar um ataque no estilo uma espada e derrotar o Abu facilmente com um golpe limpo. Zoro vs. Hobby Lute Em Egghead, o Zoro luta contra o Hobby Lute Desperto, o poder máximo de um usuário de Zoan. Uma batalha onde o Zoro não só consegue parar o Lute sem muita dificuldade, quanto não está lutando efetivamente sério contra ele. Lembrando que o Despertar das Zoans é bem apelão. Em um determinado momento, o haki absurdo dos Goroseis ecoa por toda a ilha. Então o Zoro perde a concentração e o Hobby Lute consegue retirar uma das suas espadas. Mas nesse momento, o Jinbe aparece para trazer o Zoro de volta. Então o Zoro ouve do Sanji, ou Sanji falar, que ele é um fardo por não ter derrotado o Hobby Lute ainda. O que deixa o Marimo muito pistola. Com raiva, o Zoro consegue esquivar de todos os dedos pistola do Hobby Lute, enquanto sua espada cai de volta para ele. Para então lançar o seu estilo Santorio, Kokoba Madaragari, que acerta em cheio o Hobby Lute e derrota ele. Além de deixar três cicatrizes em seu peito. Só que o Hobby Lute ainda se mantém de pé, e o Zoro planeja ou planejava finalizar ele de vez. Para a gente ver o quão resistentes são as zonas despertas. Mas o Jinbe acaba mandando Hobby Lute pelos Ares, porque aquela batalha já tinha acabado. Mas agora chegou o seu ver de participar desse vídeo. Já comenta aqui embaixo um outro momento que o Zoro solou, que eu não citei nesse vídeo. E vocês querem um vídeo sobre o Sanji também? Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!